Sim, porque nós não é bobo nem nada. Pra nós comer um docinho, nós comemos saudável também, né? Aí hoje o meu almoço é o quê? Hoje o meu almoço é um franguinho xadrez, com binóculos e couve-flor. Gente, pra quem tá fazendo dieta, é muito, muito gostoso. Porque às vezes não tem sal, não tem gordura, mas tem tempero, que tempero é tudo na vida, né? Eu já tive problema de ringue, já cheguei a ficar seis meses sem comer absolutamente nada de sal, pra ajudar o organismo a limpar. Então, assim, se tiver tempero, esquece, já tem vida, né? Aí hoje a gente fez o quê? Roubou uma bermita da filha. Corre lá, bom demais da conta. Vou pra esquentar que eu já tô com fome. Eita, que hoje em São Paulo tá assim. Tava 26 graus de madrugada, baixou pra 22, baixou pra 24, agora deve tá uns 23, 22. Vai chegar uns 17. Então, mesmo pra eu que sou paulistana, já tô com frio. Mas aqui em casa tem coisa ainda que não tem automático, sabe? Então, o quintal não se lava sozinho, os tapetes não se lava sozinho, né? A roupa não se passa sozinha. Ai, Jesus. Aí nós tá como correndo. Que venha uma garoa. Ai, um passarinho. Pra terminar, porque o frio já tá comendo, já tá comendo, já. Bora enxaguar um tapete. Tem alguém aí deitado, assistindo um filminho embaixo do edredom? Ai, delícia. Mas eu só consigo isso se minha casa estiver limpinha. Então, deixa eu terminar aqui. Brota na CDD, que você vai se envolver. Brota na CDD, que você vai se envolver. Vai usar, usar. Vai beber, beber. E no final da noite, o FP que vai fazer. E no final da noite, o FP que vai fazer. Vai. Sarra na piroca, mas não deixa vir, eu vi. Sarra na piroca, mas não deixa vir, eu vi. Sarra na piroca, mas não deixa vir, eu vi. Sarra na piroca, amor. Vai na piroca, amor. Dá bom dia pra todo mundo, dá bom dia. Sai. Nossa, que cachorro carinhoso. Não vai pra machucar a minha orelha, não. Bom dia. Bom dia. Muito bom dia. Bom dia pra você. Bom dia. Bom dia, gente. Bom dia. Na verdade, eu vou falar que eu faço de jeito, isso daqui é até uma agressão pro ouvido de vocês. Mas tem uma coisa que eu não compro direitinho na minha dieta. Mas não alimentar bem a minha alimenta. Eu vou fazer o seguinte, vou mostrar pra vocês o que eu ia comer, mas eu vou mostrar pra vocês como é que é o meu freezer. Não sei se vocês entenderem mais ou menos, o freezer é igual a minha cabeça, entendeu? Olha aqui. Tipo, tem nuggets. Tipo, tem nuggets, aí tem esse daqui que eu amo. Sarra, gosto, eu amo. Aí tem folhado lá embaixo e tem as minhas marmitas. Tá vendo? Tudo é um equilíbrio, gente. Tudo é um equilíbrio. E aí, como eu já tô atolando o pé na jaca há muito tempo, ó. Tô fazendo nada aqui, ó. Não sabe pra vocês o que eu vou comer hoje. Eu vou comer um franguinho esfriado com couve-flor e brócolis. Eu quase não gosto. Eu amo. Tipo, eu comeria isso aqui todo dia. Mas, eu gosto de outras coisas. E aí, a prefeitela salva a minha vida. Porque agora é só esquentar. Jogo um limãozinho aqui. Depois de tudo, eu jogo limão e vou comer. E ainda tem que pôr um desconto, tá, gente? Tem dieta lá, tem alimentação low carb e tem a educação alimentar também. Eu tenho as duas opções porque eu amo, entendeu? Juro, que comida gostosa. Sério, minha mãe e meu pai roubaram várias marmitas minhas, tá? Só pra avisar vocês também. Meu pai levou pra São Paulo, gostou muito. Eu vou pra São Paulo, aos marmitas. Uma delícia. Ah, acabou minha panqueca, gente. A panqueca de frango. Vocês não estão entendendo o quanto é gostosa. Eu vou comer agora. Já esquentei. Taquei só um limãozinho, meio limão e um azeitezinho e fé. E ainda um pôrzinho meu de desconto. Pra vocês. Além de vocês estarem se alimentando bem, que é uma coisa que eu deveria fazer todos os dias. Ta muito mais prático, gente. Agora tem as opções low carb e a de reeducação alimentar. A gente vê que é low carb. É indicado mais que meia-noite é low carb. Mas se eu preciso me recuperar de uma maratona de carnaval, a maioria dos dias eu como só tira o carboidrato da minha alimentação. Mas... Não consigo parar de comer. E eu tinha que parar de gravar. Vou deixar até o final. Depois eu conto mais pra vocês. Coisa muito importante, que é sobre o que eu acabei de postar lá no meu feed. Gente, trabalha, 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 não sobe o dinheiro no final do mês. Não tem dinheiro pra sair com os amigos. Não dá pra nós fazer as viagens que os blogueiros não fazem. Entendeu? Aí, você descobre que com 20 reais você começa a ver seu dinheiro multiplicar brincando na internet. A Betfair veio pra mudar isso. Meu povo brincando. Ainda tem indicação de amigo. Você pode ganhar 7 reais por amigo, mais os bônus, 50%. Vocês não estão entendendo de coisa boa que tem, não? Eu deixei o quê? Eu deixei tudo explicadinho lá no meu feed. Acabei de postar um vídeo maneirasso pra vocês. Então, corre lá. Vai olhar meu vídeo e já vai pegar o link. Eu já vou deixar o link aqui. O meu link aqui. Porque se vocês não visarem, pelo menos o cadastro. Todo mundo tem 20 pontos. Já vamos começar a multiplicar esses 20 pontos já. Porque não é possível. Eu vou mostrar pra vocês isso daqui. Filho, fala pras pessoas. Filho. Fala pras pessoas clicar no link aqui, ó. Clica no link aqui que minha mãe vai deixar. E aí vocês vão lá. Faz o cadastro. E começa a ganhar dinheiro brincando. Né, meu filho? Pra comprar vários petiscos legais agora. Sim, porque nós não é bobo nem nada. Pra nós comer um docinho, nós comemos um saudável também. Né? Aí hoje o meu almoço é o quê? Hoje o meu almoço é um franguinho xadrez. Comprar. Cheguei a ficar seis meses sem comer absolutamente nada de sal. Pra ajudar o organismo a limpar. Então assim, se tiver tempero, esquece. Já tem vida, né? Aí hoje a gente fez o quê? Roubou as mar... Vai ser ver se vai ser conseguir tirar isso aqui. Porque o cara já passou... Cuidado com o chão. Tanta de mal de tita. Olha aqui. Olha aqui. Olha o que eu vim conhecer hoje. O rodízio especial aqui. É, agora a gente vai começar a pedir o nosso prato aqui. Deixa eu só contar pra vocês. Tá chegando a minha comida, mas eu vou contar uma informação muito importante. Segunda e terça, rodízio pra mulher que infeixa especial ganha... Ó, tá chegando. Ganha duas caipivódicas ou duas caipirinhas, tá meninas? Segunda e terça. Olha isso aqui, gente. Vamos comer agora, tá? Ser feliz. Ó, estão bebendo, tá? Eu não tô bebendo não, mas as duas bonitas aqui, ó... Não, é eu! É teu! As duas bonitas estão aqui bebendo, tá? Quarta-feira. É teu, amiga. Eu tava aqui pensando comigo. Qual o preço pra gente realizar nossos sonhos? Aí eu peguei minha carteira, fui olhar e só tinha um real. Mas eu vou dar uma solução pra vocês. E se eu falar pra vocês que com 20 reais... Isso não é, meu povo. A Bad Farrow veio pra ajudar a gente a realizar os nossos sonhos. Transformar, na verdade. Eu vou dar uma solução pra vocês. Que franquia... Eu vou dar uma solução pra vocês. Não vai ter que ver a gente. Mas eu vou dar uma solução pra vocês. Então, sempre que tem uma solução pra mim, né? O que é isso? Eu vou dar uma solução pra mim. Muitos que são bromem para eles. Eu vou dar uma solução pra gente que tem! Eu vou dar uma solução pra vocês. Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Legendas por TIAGO ANDERSON